Olá galera, olá pessoal, hoje é um domingão, o dia está chuvoso, não tem nada para fazer aqui, então resolvi fazer um vídeo aqui, só para passar o tempo mesmo, que a gente sempre tem que estar fazendo algum conteúdo para o YouTube, senão ele começa a deixar seus vídeos lá para baixo, então você tem que estar sempre fazendo alguns vídeos, e assim, eu estou meio sem conteúdo para fazer, então não tem nada para fazer aqui na piscina, então resolvi fazer só um vídeozinho aqui, só para estar subindo aí na plataforma, então hoje eu já, como não tinha nada para fazer aqui, aí eu já fiz uns vídeos que eu tinha feito no meio da semana, então hoje eu já, estou subindo ele aqui no YouTube, já estou, já estou fazendo a edição dele, só para ver uma TV aqui, TV Filips aqui, que chegou aqui para o orçamento, mas enquanto eu não for ela funcionar todinha, eu não tenho como passar o orçamento, eu tenho que ver ela funcionando perfeitinha para mim, para mim está passando o orçamento, então assim, essa semana aí foi até razoável de serviço, então assim, como eu moro aqui, eu trabalho aqui, então sempre nas horas vagas eu estou fazendo, estou consertando e acaba que o serviço acaba e eu não tenho o que fazer, aí fica um tédio danado aqui dentro da piscina, aí você vai lá para fora, fica lá de fora um pouco, depois você volta para dentro, você liga aqui o computador, você enjoa, né? E fica aqui, fica aí essa vida aí, não tem como sair, não tem um carro, né? Igual hoje, por exemplo, está chovendo, né? Hoje é domingo, o movimento está parado, então poderia sair, pegar a bicicleta aqui, sair, andar, mas debaixo de chuva não dá, debaixo de chuva não vira não. É meio da semana, aí eu não posso sair da piscina, por causa dos clientes chegam aqui, eu não estou aqui, aí também eu tenho que ficar aqui dentro, esperando o serviço, né? Se eu preciso comprar uma peça, se eu preciso buscar uma peça, alguma coisa, eu tenho que deixar a piscina sair, então é difícil para caramba, mas está bom. Graças a Deus eu estou com saúde, né? É isso que importa. O dinheirinho que está entrando aqui, dá para salvar as despesas, não está bom demais, não está mais que isso. Então esse aqui foi só um videozinho assim, rapidinho, só para fazer o conteúdo mesmo. Aí vocês que tem aparelho estragado aí, em casa, vocês, eu vou deixar aqui embaixo aqui, na descrição embaixo aqui, talvez eu deixe, eu vou deixar no vídeo aqui o endereço da minha oficina, se você tiver algum aparelho para consertar, vocês trazem aí para me arrumar, eu faço um preço assim bem acessível, bem legal, se eu puder fazer aí dentro do meu alcance, eu posso estar fazendo para vocês. Então vai ser só um videozinho bem rapidinho aí, pessoal. Então, todo mundo aí que assistiu o vídeo aí, se inscreve no canal aí, clica no sininho aí para poder, se você está recebendo a notificação, e eu desejo aí um bom domingo para todo mundo aí, uma boa semana para todo mundo aí também, um bom mês, um bom ano, mas está terminando o mês de novembro, aliás, de outubro, vai entrar no mês de novembro, vamos começar o mês de novembro aí, vamos ver como é que fica esse mês de novembro aí, eu estou com o P&T razoável, agora já faz, fazendo quatro meses que eu estou no Brasil, então para mim já, assim, eu fiz grande progresso, eu evoluí bastante, então para mim já está bom demais, eu agradeço muito a Deus por isso, então gente, abraço para todo mundo aí, fica no mundo com a paz do Criador aí, abraço aí, bye bye para vocês.